Bom dia, caminhos da alma! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. Hoje é domingo, é dia de uma parte de vocês poderem acordar mais tarde, né? Porque eu sei que tem muitos que trabalham no sistema de plantões, de turnos e que hoje vão estar ralando também. Então, pra vocês que já estão partindo pro trabalho, que vocês possam ir com Deus e voltar com Ele, claro, também. Mas que possam, quem sabe, ir ouvindo aí no fone, no celular, no carro, no metrô, da maneira que vocês estão indo trabalhar, que vocês possam estar conectados conosco também. Só não vão poder parar pra tomar o cafezinho junto, né? Mas enfim, cada um com o seu ritmo de vida aí. Só de vocês estarem juntos já é muito bom. E pra vocês que vão ficar em casa, hoje nós vamos tomar um café rústico. Pra aqueles que nasceram e foram criados numa cidade grande, ou que estão nos assistindo fora do Brasil, que a gente tem um grupo bacana fora aí também, eu acho muito legal isso. Talvez vocês nem saibam, né, como que essa caneca é usada. Pra aqueles que não são de roça, não vão saber. Mas realmente isso aqui é uma caneca, dessas canequinhas esmaltadas pra gente tomar café na beira de fogão de lenha. Quem morou interior em roça sabe disso, né? Então, tem essas canecas aqui que esquentam, que é uma beleza. E a gente toma um cafezinho na beira do fogão de lenha. Então, tá aí. Hoje o nosso café é rústico. Não sei como é que vai ser o nosso papo, como é que a espiritualidade tá. Mas de qualquer maneira, vocês vão poder fazer as escolhas, então. Entre a caneca laranja, opção de número 1. Todas as duas têm desenhos dessas galinhas d'angola, né? Que são galinhas típicas também. Essa aqui é uma galinha do rabo mais colorido e a segunda é a que tem o filhotinho, tá bom? Então, opção de número 1, caneca laranja. E opção de número 2, caneca branca, que eu já vou tá afastando aqui, tá bom? Então, ou se vocês preferirem conectar a caneca branca, vai fazer ligação com o deck azul. E a caneca laranja com o deck laranjinha, que é o saltador, que vocês gostam tanto, tá? Antes da gente separar, aqui, eu quero, deixa eu até abaixar um pouquinho. Pra tirar uma carta principal aqui, que é do baralho dos anjos índigo. Que é a carta da manifestação. Olha que coisa linda. Esse anjo já tá aqui com a energia no meio das mãos ali, manipulando. E isso me traz, então, que alguma coisa que vocês estão querendo muito nesse momento, já está a ponto de ser materializado, de ser manifestado. Pode ser que esteja ali naquela, na parte de cima ali, né? Na ligação da nossa vida aqui da Terra com a parte espiritual, já quase que a ponto de descer, que a gente fala. Quase a ponto de se manifestar na vida de vocês, tá? Vou deixar ela ali, então. Se alguma pessoa já tiver saído daqui, porque já tinha feito a escolha da caneca, eu vou repetir a carta na hora que começar a segunda leitura, tá certo? Pra não ter problema. Vamos lá ver, então, o que a espiritualidade nos traz pro dia de hoje. Qual é o recado desse café? O que é que tem de orientação hoje pra vocês? Já começamos aí com a pulação do nosso baralhinho, que nem no domingo descansa. Ele já quer pular, ele já levanta agitado. Ah, mas olha porque que ele tá agitado. Tem alguma coisa perturbando aí na cabeça, né? Não sabem do que ou como vai lidar. Talvez vocês não estejam acreditando muito que a cabeça tá confusa, de que aquilo ali vai manifestar. Mas se eles dizem que vai, quem sou eu pra duvidar, né? E é justamente a nossa crença que faz com que a coisa aconteça e que venham mudanças pra que a coisa possa fluir e vir pra vida de vocês. Como eu quero quatro aqui, eu já vou chegar um pouquinho pra lá, já vou até virando aqui, tá? Pra que a gente possa colocar aqui. Opa! Já temos mais uma. Ai, que bom! Já temos uma... Não, essa aqui não quer, não. Já temos uma aliança aí. Se alguém quiser uma aliança, uma parceria de trabalho ou uma parceria amorosa, já tem uma energia legal. Beleza, já temos as nossas oito cartas. Eu quero também um recado dos anjos no dia de hoje. não abro mão da orientação deles. Porque não tem uma única vez que eu não recorro a eles e que a resposta não venha pra mim. Graças a Deus por isso. Pode não vir na hora, porque eu sou ansiosa também, feito vocês. Mas aí eu vou lá, faço mais orações, insisto, aí a coisa vem. Quer dizer, não é porque eu insisto, né? A gente tem que entender isso. é porque tem a hora certa deles poderiam falar, que às vezes eles até falam, mas a gente não entende. Saiu mudanças felizes e grandiosas. Não tô sentindo necessidade de mais nenhuma, então eu vou deixar ela ali e a gente vai ver agora. Então deixa eu só olhar aqui, gente. Pera aí. É, de cara aqui, né? De cara, de cara, de cara, eu já vou chegar aqui um pouquinho pra cá. O que é que eu vejo aqui? Bom, a gente já viu ali em cima que vai, hoje eu não vou tirar nada de tarô, tá bom, gente? Nada de arcano maior e menor, não vou tirar oráculo cigano, nada. Realmente eu senti que era só isso aqui pro nosso café. Então vamos lá. Começamos com um anjo que disse, e que tá ali manipulando a energia, dizendo que aquilo que vocês querem já tá praticamente na mão de vocês. Eles estão meio que lapidando ali alguma coisa pra trazer pra vida de vocês, correto? Só que a coisa ainda tá agarrada aqui em algum ponto, né? É como quando você manda uma mercadoria pelo correio, né? Você fica ali fazendo rastreio, você sente que a coisa já tá acontecendo, deu que já foi postada em determinado lugar, já seguiu, já passou pela primeira base de triagem, de separação do correio, depois manda pra um centro maior, até que vá chegar na sua casa. Nesse intervalo, pode ser que fique agarrado em algum lugar, como já aconteceu comigo de vir uma encomenda do exterior, que eram baralhos, eu já até contei isso pra vocês, e ficou retido na alfândega, lembra? Que eu comentei, falei, ah, gente, ficou parado, depois eu tive que pagar uma taxa muito alta, eu até dei essa orientação pra quem tava querendo comprar baralho. Pois é, o que eu sinto aqui é que pra alguns de vocês, não são todos, claro, pra cada um, a situação vai vir de uma forma diferente, pra alguns, o sonho ainda não se manifestou, o desejo de vocês não se manifestou, porque ou você, ou o outro lado da história que você tá esperando que pode ser um emprego, uma reaproximação com um amigo com quem vocês brigaram, pode ser um relacionamento amoroso, alguma questão pessoal aí na família, então pode ser que alguma coisa do lado de lá ainda tá tentando trabalhar isso, ou são vocês que estão fechando algum ciclo e precisam de um aprendizado. Pra outras pessoas, eu vejo que a mercadoria e que é o sonho, o projeto de vocês, tá embarreirado aqui na vida de alguém, e eu não sinto que é a de vocês, eu sinto que talvez seja a pessoa que tá do lado de lá, e que pode de repente até tá ouvindo vocês, né, ouvindo a nossa tiragem. Eu achei interessantíssimo que algumas pessoas postaram assim, ah Renata, eu vou tirar o print daquilo que você falou na hora da tela e vou mandar pra pessoa e falar, olha, foi a Renata do Caminhos da Alma que mandou você ouvir isso aqui, achei divertidíssimo e quem sabe o caminho é esse, né, a gente manda e fala, tô fora, não fui eu, foi a espiritualidade que mandou eu te enviar isso. E às vezes funciona, né, e a pessoa tem o start ali e fala, ah, então é isso mesmo, né, não é a pessoa que tá me fazendo a cabeça, não, foi um recado que veio pra mim mesmo. Mas enfim, então eu sinto que talvez alguém que tá me ouvindo do lado de lá e que tá ligado a vocês é que tá nessa vibe aqui, sabe, de só enxergar o negativo. Ao invés de olhar e falar assim, peraí, atrás das nuvens existe um céu e com um sol que pode voltar a brilhar, né, existe a possibilidade do novo chegando, olha o sol voltando a brilhar, olha as mudanças, olha a manifestação, mas não. Tem alguém aí que tá tão preso, mas tão preso na energia do negativo, da preocupação e não é que a pessoa tá vivendo realmente alguma coisa tão intransponível assim, não, não, eu acho que o que tá vindo aqui pra mim é que tá mais no mental dessa pessoa, ela tá enxergando a situação de uma maneira mais complicada, mais difícil de realizar e com menos esperança, ela não tá com expectativa nenhuma disso melhorar. E isso tá muito na energia dela, voltada pro ego, muito, muito, muito ego, muito preconceito, muito orgulho, muita, muito poder, sabe, muito ciúme, aqui vai entrar um tanto de sentimentos, olha, esse urso, sempre que ele me aparece, porque em outros baralhos ele às vezes tá deitado ou tá de quatro já andando, mas assim, numa atitude menos de intimidação feito tá aqui, né, então tem alguém aí sim ainda muito nessa atitude, talvez porque não tá sabendo lidar com uma determinada situação mesmo, não tá vendo saída, né, como eu falei, tá com a cabeça muito assim, mas de qualquer maneira eu vejo duas energias favoráveis aqui, porque aqui tá com correspondência com o rei e com o dez, o rei é aquele que já tem uma maturidade, uma plenitude, aí uma, chega num ponto onde consegue, né, de maturidade mesmo de tomar algumas decisões e o dez também me fala sempre de fechamento de um ciclo, né, e aí algo chegando de novo, voltando pra energia do as, é o que eu quero crer aqui, e por que que eu tô dizendo isso? Porque logo depois a gente tem cartas muito positivas, então nós não vamos ficar presos nessa energia aqui, a gente vai entender que isso aqui é apenas o motivo do atraso pra que essa manifestação ainda não tenha acontecido, tá bom? E em seguida disso, então, o que eu vejo é exatamente uma vibe completamente diferente, se é que a gente pode chamar assim, pra poder chegar, olha, aqui a gente tem o sol, o sol sempre fala de concretização de sonhos, de planos, de manifestação, de sucesso, de transparência, né, de realmente, é o que eu falo que é um, é o arauto de alegria, ele vem como se tivesse um anjo tocando uma trombeta e dizendo, olha, os tempos melhores estão chegando, é bem essa energia, o sol vem trazendo que tempos melhores estão chegando, não tem mais nuvem, o sol volta a brilhar, você vai dormir, às vezes, à noite, com aquele céu carregado, truvejando, uma noite pesada, e vem, às vezes, a noite, vem uma chuva imensa a noite inteira, que é até bom, né, dormir com o barulho da chuva, mas enfim, você escuta aquilo, às vezes, é uma pancada de chuva violenta, no dia seguinte, você vê, a terra tá com um cheirinho de terra molhada, as plantas agradecem, a plantação cresce, e tem um ar mais fresco, porque limpou a poeira do ar, e o sol tá lá, dizendo, tá vendo? Acabou, vai começar de novo, e é essa energia que vocês têm que ter. Aqui a gente tem as e as, trazendo justamente essa energia do fechamos um ciclo, vamos começar outro. Como eu falei, pra alguns, vem parcerias aqui, podem ser parcerias amorosas, parcerias profissionais, né, tem alguma coisa chegando de muito positivo pra vocês, tem realização, porque a carta do buquê me fala justamente isso, que vocês podem até mesmo já agradecer aí a estrela da sorte de vocês, né, porque ela tá brilhando. Então, vem um período de grandes oportunidades, de felicidade, de amor, de bondade. A carta da árvore também me fala de colher frutos, aliás, nessa, nesse baralho específico, ela também tá aqui, com a copa dela já cheia dos frutuzinhos, olha aqui, né, tipo, olha, a hora da colheita, de manifestar, de acontecer, tá chegando. A gente tem mudanças chegando, a carta da cegonha me traz isso, e não só a carta da cegonha, é o mesmo recado que os anjos trouxeram, olha, big happy changes, vocês têm mudanças felizes, mudanças grandiosas, coisas alegres aqui pra vida de vocês, não é coisa ruim não, gente, que às vezes a gente fala em mudança, a gente até arrepia de falar, ai meu Deus, mais uma transformação na minha vida, será que eu vou dar conta, será que é legal? Neste caso, é. A criança também sempre fala de uma renovação de esperança, criança não é notícia ruim, né, ao contrário, ela fala de boas notícias, fala de criatividade, de renovação, de alegria, de esperança. O máximo que eu poderia dizer aqui é que a criança me traz também uma energia de imaturidade que pode estar ligada ainda à atitude desta pessoa aqui, que por estar agindo no ego, que por estar agindo nessa questão de não tomar uma postura, de estar muito presa, e é como se essa pessoa aqui, gente, tivesse naquela energia de padrões antigos, tipo, eu só sei agir desse jeito, eu só sei reagir desse jeito frente a um acontecimento, minha cabeça é assim, eu não vou mudar, parece alguém bem turrão ou turrona aqui, sabe, bem na atitude mesmo de chega perto pra você ver se eu não te ataco, né, ataco no sentido de vem contra aquilo que eu acredito, tenta me convencer de alguma coisa pra você ver, e aí, como a cabeça tá muito confusa, às vezes até tá confusa no sentido de que eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, mudar, mas eu não consigo, né, mas vai ter, o que vocês podem fazer por essa pessoa nesse momento, seja aí um chefe, um amigo, alguém da família, ou um amor que vocês estão esperando que venha pra fechar essa aliança, que venha pra trazer essas mudanças, façam orações, peçam o arcanjo Metatron, tem muita limpeza aí, eu sempre falo, tem o site da Cássia, lá do Alvorecer, que tem meditações, ela tem postado coisas muito bonitas, que são canalizadas, se não me engano, ela chama Alessandra Félix, que ela sempre cita lá, tem o da Patrícia Monteiro, tem sites e tem outros canais também disponíveis, né, no YouTube com meditações gratuitas, gente, é um material tão bom e acrescenta tanto, vocês podem fazer isso pensando nessa outra pessoa, né, não vamos focar só no umbigo da gente, vamos fazer algo pra ajudar o lado de lá também, como eu falei, pode ser alguma coisa ligada a um trabalho que você tá esperando sair, então faça uma limpeza pra isso, faça um roponopono, né, enfim, façam algo porque que realmente já tá na berica ali, né, de manifestar, isso tá, o anjo já tá dizendo, olha, prepara, tem mudanças enormes vindo pro seu caminho, mudanças muito boas, né, então tem frutos pra vocês colherem, as mudanças estão aí, tem o novo chegando, tem tudo de otimismo, tem sucesso, é só mesmo essa pessoa sair dessa energia e eu sinto que vocês podem fazer algo por ela. Bora agora pra quem escolheu a segunda opção que foi a caneca branca. Eu acho até que eu vou tomar um café hoje à tarde numa caneca dessa, ela normalmente eu deixo lá só pra penduradinha naqueles ganchinhos, né, de dispensa, bem que de enfeite mesmo, mas enfim, tô olhando tanto pra ela ali, eu acho que eu vou encarar um café nela hoje, lembrando de vocês. vamos lá, vamos ver quais as mensagens que a espiritualidade traz a vocês no dia de hoje. Eu vou aceitar porque elas já viraram aqui, olha, a aliança saiu de novo, saiu lá na tiragem de número um e agora tá repetindo, vamos ver, se tiver mais elementos aqui e se eu entender que existe alguma conexão de uma tiragem com a outra, eu falo com vocês, tá bom? Vamos ver primeiro o que que vem. Trevos. adoro chave quando sai, pra mim ela fala de duas palavrinhas mágicas, solução de problemas e abertura de portas, quem não quer? É tudo que a gente precisa, tem hora, né gente? Alguma, que seja até uma orientação dos anjos de como que isso vai resolver, ainda abre porta, ainda vem com uma carta de peixes com abundância, depois, a misericórdia, que coisa linda. Fechamos aqui, ah, repetiu também o sol, ó, é, tem algumas coisas repetindo. Bora então agora pro recado dos anjos, pra essa situação, o que que ele diria pra vocês, já caiu uma, mas eu sinto que eu preciso de mais uma, na outra tiragem foi uma só pra vocês, eu senti que seriam duas. A situação vai melhorar, isso é muito bom de ouvir, né? e a meditação traz respostas, tá? Bom, como eu fui falar daquela carta ali, logo, logo depois que eu já tinha tirado a xícara branca da mesa, eu virei, que eu falei, ah, a gente tem uma mensagem pros dois grupos, pode ser que alguém já tinha adiantado lá na hora e não viu eu falando, o que que acontece? Essa carta, né, é a carta da manifestação do baralho dos anjos índigo, e aqui vocês podem observar que tem um anjo aqui já manifestando ali nas mãos, materializando esse sonho, essa situação que vocês trouxeram à mesa. Então, é como se isso já tivesse praticamente pronto pra acontecer, pra descer, né, que ainda tá ali no plano espiritual, mas é como se tivesse a ponto de rasgar o véu ali e já vir pra terra, né, como a gente fala, pra poder vir pras mãos de vocês. Então, se vocês trouxeram algo específico pra essa tiragem, ou ainda assim não pensaram em nada, mas falaram, poxa, pior é que eu tô com uma coisa aí mesmo, esperando que aconteça. Pode ser um trabalho que tá pra chegar, pra manifestar, a venda ou a compra de uma casa, uma reaproximação com alguém da família, né, que vocês estão brigados, algum conflito, pode ser um relacionamento amoroso que vocês estão querendo manifestar. Então, aqui eu não vou fechar o leque, não. Seja o que for que vocês trouxeram à mesa nesse momento, entendam que essa manifestação já tá aí na bica de acontecer, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver o que o Baralho Cigano traz aqui pra vocês. Deixa eu chegar um bocadinho pra cá, que eu acho que vai ficar melhorzinho de vocês assistirem. Ah, tem alguém sofrendo muito de amor aqui. É o que eu sinto. Pode ser que tenha acontecido, não vou nem falar só de amor, não, né, porque como eu falei com vocês que tinha alguma coisa que podia estar esperando uma reorganização na família, pode ser que alguém tá muito triste aqui com uma briga que teve, uma discussão que pode ser entre mãe e filho, dois irmãos, pai e filho, pai e filha, duas primas, enfim, eu sinto que alguém aqui teve um desapontamento, uma raiva, alguma coisa deixou essa pessoa muito frustrada, tá, tem alguém aqui, são casos mais específicos, tá gente, não é pra tiragem toda não, mas eu sinto que tem e isso causou frustração. Mas de qualquer maneira, pra alguém também que tem envolvimento amoroso, eu sinto da mesma forma aqui e essa pessoa que tinha um vínculo com vocês, uma aliança aqui, né, sofreu alguma decepção ou vocês também estão sofrendo porque estão distantes, houve um rompimento, o sonho que vocês tinham planejado e ainda não foi manifestado ali, alguma coisa desandou aqui e aí não aconteceu, né, então, esses ratos me mostram que houve essa perda, que houve essa perda afetiva, que houve essa frustração e que houve essa tristeza muito grande e isso gerou, então, um rompimento ou então, vocês estavam na fase de sonhar, como eu falei, e aí nem chegou a ter o compromisso de fato, não que vocês não estivessem juntos, mas compromisso mesmo de chegarem a noivar, a casar ou a concretizar em alguma história que vocês tinham, tá bom? Isso, então, muito ligado ao aspecto do coração, alguém, então, muito triste, é como se vocês que chegaram até aqui estão assim, já tá, tá, você falou que vai ter uma manifestação ali, mas como? Eu tô nessa vibe aqui, ó, eu não tô nem conseguindo pensar em nada diferente disso, porque nesse momento eu nem estou com a pessoa, tudo aquilo que tinha sido planejado, na verdade, é como essa carta dos trevos aqui, só enxergando dificuldade, né, perdão, tem um sapo aqui, e talvez vocês estejam assim, meu Deus, será que esse príncipe que eu sonhei, na verdade, era uma princesa, né, que era uma perereca que era um príncipe ou uma princesa, na verdade, não era nada disso, eu projetei demais em cima da pessoa, será que não era nada disso? É, aqui a gente tem o trevo de quatro folhas, é, mas tem alguém aqui que tá, essa senhora, chakra laringe aí, garganta coçando, o treino tá engasgado aqui, alguma coisa precisa ser colocada pra fora, gente, antes que manifeste, senão alguém aí vai passar, é um mal danado, viu? Bom, então o que que eu sinto aqui é que já começamos com essa energia de alguém que meio que já não está acreditando que algo pode acontecer pra essa manifestação chegar até as mãos de vocês, o anjo já tá ali dizendo, olha, tá na minha mão, eu tô acabando de lapidar aqui e tá pronto pra chegar pra vocês, coisa que inclusive a própria carta dos anjos aqui me traz que essa situação vai melhorar, já tá quase batendo a mão na luz, isso realmente vem pro caminho de vocês, então o que que vocês podem fazer nesse momento? Primeiro de tudo tentar se livrar desta energia, né, ainda que não esteja partindo de vocês, se vocês acham que essa energia pesada tá vindo do outro lado, de qualquer forma vocês podem fazer meditações, é a outra coisa que vem pedindo aqui também, olha, a meditação traz respostas, vocês podem procurar fazer algo por vocês mesmos nesse momento, fazer limpezas, fazer essas limpezas energéticas, essas meditações gratuitas que a gente acha no site, no primeiro vídeo eu até citei, né, que a gente tem o canal da Cássia do Alvorecer que tem postado meditações muito boas, tem o canal da Patrícia Monteiro que eu sempre comento com vocês também e outras meditações que vocês digitarem lá no Google, né, uma meditação pra ansiedade, pra o Arcanjo Metatron, pra Arcanjo Miguel, vocês conseguem, e aqui tá exatamente vocês de costas, né, virados pra espiritualidade e de costas pro mundo, é como se nesse momento vocês precisassem resgatar algo dentro de vocês mesmos, de fazer um processo de limpeza, de cura, de libertação de alguma coisa que ainda tá aprendendo, porque não tem hora que vocês falam assim, poxa, mas não é possível, tudo que a gente vê na espiritualidade é coisa na hora das meditações, perdão, dos vídeos lá com a Renata ou com qualquer outro canal, sempre mostra que a coisa tá fluindo, mas a ideia é pouquinho, trem barreira de novo e não vem, mas por quê? De repente, realmente, tá travado aí em algum lugar em vocês e precisa ser limpo isso, né, não adianta, eles não vão mandar uma coisa se vocês não estiverem prontos, é necessário que vocês façam esse processo aí, tá, mas vem gente, vem porque olha ali, depois dessas duas cartas aqui, dessa decepção, na verdade, né, com os ratos, dessa frustração, dessa tristeza, a gente só vê coisa positiva, o sol vem trazendo justamente uma concretização disso, ele vem trazendo transparência, eu falei no início da leitura que essa leitura podia ter um pouco a ver com a primeira e tem, tá, tem nessa parte que eu falei de que tem um sonho, tá embarreirado, tem um negócio aí que tá travando e vocês vão ver, fala na questão do sol que tá vindo de novo, trazer essa transparência pra vocês que é necessário fazer um trabalho, né, então tá, a aliança veio confirmando, então essa segunda leitura tem muito a ver com a primeira pra quem quiser assistir. então o sol vem me trazendo também, olha, fica tranquilo, esse período de tristeza, de frustração vai passar porque o sol tá chegando, trazendo essa transparência, trazendo claridade, trazendo solução pra isso de vocês, essa energia do sol tá muito com aquilo ali, né, dessa energia vital de, olha, isso tá sendo montado aí pra vocês, orquestrado pra vocês e o sol então fala, fica tranquilo e ele vem como última carta dentro do baralho cigano pra fechar mesmo, olha, você pode até começar com uma energia ruim de um rato, de tristeza, mas você fecha com a energia de um sol realizando aquilo que você quer, energia do as, logo ali em cima, novos inícios. Então tem um coração dizendo que, tem um coração machucado nesse momento por essa relação amorosa ou essa relação de amizade ou familiar ou trabalho, mas tem uma aliança dizendo que isso vai ser resgatado, né, vocês vão conseguir trabalhar isso, os trevos me remetem a essa sorte, a chave me fala dessa solução de problemas, a vida vai apresentar pra vocês aí, pode ser até mesmo através da meditação, né, um caminho, uma luz pra vocês ou também de uma alguma outra forma, porque aqui ela fala que a situação vai melhorar, então ela tá trazendo essa certeza pra vocês, então eles vão criar oportunidades pra que isso aconteça. A chave então me fala que tem solução de problemas e que vocês vão conseguir abrir aí novas portas ou que a própria espiritualidade vai ofertar a vocês aí oportunidade de novas portas abertas e não só portas, gente, olha que coisa mais linda, além das portas se abrirem, tem abundância chegando no caminho de vocês, então se a tristeza era ligada a alguma coisa de aliança de trabalho, vocês tinham perdido um trabalho, uma parceria, né, uma sociedade, alguma coisa, de qualquer maneira tá vindo muita fartura pra vocês aqui, realização pra vocês no campo profissional e financeiro, pode ser dinheiro chegando de mais de uma fonte, uma promoção, vocês sendo reconhecidos no trabalho, sendo designados pra trabalhar num outro lugar se vocês já sofreram uma decepção aqui pra não ficar com essa mesma pessoa e os lírios lá em cima trazendo que vem aí pra vocês então um período de harmonia, de paz em qualquer área aí da vida, vocês realizando o que querem, manifestando os sonhos de vocês, né, porque a situação vai melhorar, trazendo um sol, fechando esse ciclo e dizendo que os sonhos vão ser alcançados e as alianças vão ser feitas, vão ser feitas parcerias, né, com abundância aqui pra vocês, né, com os peixes, com novas aberturas de portas e os lírios então trazendo um período grande de harmonia e paz que é o que vocês há um tempo já não tinham com a carta dos ratos, tá bom? Então esses foram os recados pra quem escolheu aí a segunda tiragem da xícara branca, eu espero que isso ressoe no coração de vocês, faça sentido que vocês possam pensar um pouquinho a respeito disso, do que que pode tá acontecendo ou por outro, o que que vocês podem fazer do lado de cá enquanto a espiritualidade trabalha do lado de lá pra poder limpar essa energia ruim de frustração, de dor e de perda que pode tá em vocês ou pode tá do lado de lá pra que isso aqui venha logo, pra que esse sol volte a brilhar no caminho de vocês, a energia do coração se restabilize, né, as parcerias sejam feitas e veem então esse período de harmonia e paz aí que já tá sendo anunciada pelos líderes aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês em mais esse dia de café com cartas e eu desejo um domingo maravilhoso a cada um de vocês. Tchau, tchau, CDA! Tchau, tchau, tchau!